Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de grafite. Meu nome é Evandro, sou educador pela Casa do Hip Hop da Cidade Tiradentes. O exercício de hoje é expressões faciais em personagens. Como eu já venho dito em algumas aulas anteriores, a importância do personagem para o grafite. O grafite se consiste em cenário, personagens, trabalhos surrealistas, trabalhos autorais, geométrico, impressionista. O grafite bebe de algumas academias artísticas e letras, que é o mais tradicional e um dos mais importantes. Bom, como a gente já viu desenhos básicos nas aulas anteriores, hoje a gente vai aprender a pôr expressões nesses personagens. A gente viu desenhos anatômicos, movimento básico, mãos e pés, segurando sacola, segurando nata de spray. E hoje a gente vai trabalhar só a questão do rosto. Então hoje a gente vai enquadrar aqui nos rostos. Vamos aprender a desenhar um formato de um rosto simples e atribuir as expressões aos rostos. Hoje eu vou trazer para vocês algumas das nossas emoções, né? Então tristeza, felicidade, vou fazer um personagem assustado e um personagem com raiva, né? Personagem bravo. Então o que vocês têm que entender, antes de qualquer coisa, é que o personagem, ele é lúdico e autoral. Aqui eu estou trazendo para vocês um pouco diferenciado do que eu costumo fazer no meu trabalho autoral, né? Que é para estar trabalhando com vocês além da zona de conforto, tanto minha quanto de vocês. Então aqui é um desenho de ilustração básico, porém já estamos mais avançados do que as aulas anteriores. Hoje o trabalho vai ser um pouco mais detalhado e com regrinhas básicas para a gente chegar nas expressões faciais. O primeiro passo que eu já deixei pronto para vocês aqui é a gente saber trabalhar o formato do rosto. Então eu tenho aqui alguns esboços bem fraquinhos, ó, que eu vou ensinar vocês a estar trabalhando. Outra coisa que é importante, eu deixei uma silhueta de um rosto feminino e aqui um personagem indiferente. Por quê? Vocês vão entender como um personagem praticamente sem expressão, a gente consegue transformá-lo em feliz ou triste. Então, primeiro passo, quando a gente tem o formato do rosto já pronto, o que a gente tem que definir? A linha dos olhos. Então toda vez que eu fizer o formato anatômico do rosto, tipo a silhueta, eu vou definir as orelhas. Porque as orelhas já vai me dar a facilidade de desenhar olhos, tá? Outra coisa que eu fiquei devendo um pouco a vocês nas aulas anteriores como exemplo foram rostos femininos. Então já vou trazendo também contemplar esse lado, né? Até porque o grafite, ele trabalha e muito personagens femininos. Fica bem legal o personagem feminino. Geralmente os desenhistas se apegam a personagens masculinos por facilidade, por menos detalhe, né? O personagem feminino tem mais detalhes, tanto na anatomia, quanto na anatomia do corpo, quanto na anatomia do rosto. Então é natural que as pessoas se apeguem mais aos desenhos masculinos. Primeiro de tudo, eu tenho aqui definido a silhueta do meu rosto. E o que eu vou fazer? Marcar a linha dos olhos. Eu já deixei marcado aqui pra vocês. Então, se eu tenho já a orelha, eu passo uma linha na base da orelha e outra linha no final da orelha. Então aqui eu tenho já a base. Vamos aumentar um pouco a orelha pra ficar igual. Ok. Aqui eu tenho a linha dos olhos, que aí não tem erro. Lembrando que grafite não precisa se apegar à anatomia humana exata. Isso aqui é um curso de, além do grafite, é um curso também de desenho. Uma coisa leva à outra. Como eu sempre falo da questão do black book, que vocês têm que se apegar ao treino de desenho. Então isso aqui também é um treino. Porém, vocês podem usar dessa aula pra levar pra sua identidade, pro seu trabalho e pras suas preferências. Então, se eu já marquei aqui a linha dos olhos, eu já vou desenhar o olho. Como é que eu posso desenhar um olho aqui um pouco mais cartunizado, né? Ou um pouco mais voltado pro mangá? De novo, aquela nossa aulinha de geometria. Então eu faço aqui meio círculo. E aqui meio círculo. A gente trabalha muito a questão imaginária. Eu não preciso fechar o olho assim, ó. Poderia também. Mas eu prefiro trabalhar com as linhas imaginárias. E vai ficar mais próximo do mangá também. O mangá que tem essa... Essa identidade, né? De os olhos não serem totalmente marcados, as laterais. Então aqui eu tenho um olho. Aqui eu tenho outro olho. A nossa linha central vai ser exatamente pro nariz. Que é essa linha que desce. Então aqui eu tenho já marcado os dois olhos. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa personagem feliz. Então a primeira expressão que a gente vai usar aqui é de felicidade. Bom, felicidade. Primeiro de tudo, né? O que já tá aqui também no título. A gente vai trabalhar três itens. Sobrancelha, olhos e boca. Sobrancelha, olhos e boca define totalmente... A expressividade do trabalho. Então, olhos. Como é que é um olho feliz? Geralmente ele é um pouco mais apertadinho. Não é tão arregalado. Então eu marco bem aqui as linhas base, né? Linha de base e linha de cima. Que vai definir minha pálpebra. E o que eu vou fazer? O globo ocular não necessariamente fica descolado da pálpebra. Ela vai ficar aqui, ó. Um pouco mais próximo da pálpebra. Encostando, basicamente. E aqui, de novo. Calculo mais ou menos o meio do olho pra fazer. Pra que ela não fique tão diferente ou tão vesgo. Então aqui eu tenho definindo os dois olhos. Por ser feminino, a gente trabalha certos estereótipos. Estereótipo, no conceito da palavra, não é bom, né? Porém, pra eu definir um personagem feminino, eu posso fazer aqui, ó. Cílios. Um pouco mais definido. Por isso que eu falei. Personagens femininos, eles trabalham muito detalhe. Por isso da preferência de personagens masculinos, quase que majoritariamente. Mas é bem legal desenhar a mulher também, por conta da riqueza dos detalhes. Agora, como é que eu faço uma sobrancelha feliz? Eu faço ela um pouco mais acentuada. Como ela tem uma franja, é comum que a sobrancelha fique praticamente escondida. Então aqui eu tenho uma sobrancelha e vou colocar outra já atrás da franja mesmo. Porque a sobrancelha não pode passar por cima do cabelo. Correto? Então aqui, ó. Eu deixo um pouquinho pra cima da linha dos olhos a sobrancelha. Pra tá trabalhando mais próximo da realidade possível. Agora, com a linha central, que é a minha linha da vertical, eu já a uso como base pra desenhar o nariz. Nariz, eu desço uma linha e desço outra linha paralela. Isso vai definir o meu nariz. Por ser uma mulher, tô fazendo uma mulher aqui com traços um pouco mais fino. Tenho o nariz. Faço aqui a forma tanto triangular, poderia ser qualquer outro formato. E defino o meu nariz. Aqui a gente tá trabalhando um pouco mais o cartoon, um pouco mais o mangá. Agora, o que vai definir, de fato, a felicidade da expressão dessa moça, são os lábios. Então, por mais que o olho e a sobrancelha me digam algo, ela ainda não está feliz completamente. Ela ainda está neutra, né? Então, o que que eu posso estar fazendo aqui? Meia luazinha pra cima. Uma boca fechada não vai definir uma felicidade completa. Eu vou fazer com a boquinha assim fechada, depois vou fazer de outra forma também feliz. Trabalho os lábios com um pouco mais de detalhe. Dou uma engrossada, só que com um pouquinho mais de delicadeza. Faço aqui uma linhazinha do queixo. E aqui eu tenho uma moça com um riso no rosto, né? Não está explodindo de felicidade, porém eu já tenho uma expressão facial feliz. Como eu posso melhorar, apago a boca, lembrem de todos os exercícios que a gente fez até hoje, a gente tem o apaga e refaz. Não vai ser diferente com expressões, tá? Até porque eu já deixei um personagem aqui, ó, indiferente, que é pra vocês verem que com apagar e refazer, básico, a gente muda totalmente a expressão dele de indiferente pra triste ou feliz. Então, como eu posso deixar essa moça mais feliz? De novo, o formato da boca é meia lua pra cima, pra dar a noção de felicidade, e posso fazer a meia lua assim, ó. Vou fazer os dentezinhos separados. E aqui eu pinto, pra dar a impressão de que é a parte escura da boca mesmo, né? Poderia fazer uma língua, poderia fazer outros detalhes. Então, aqui, concorda que ela está mais feliz? Por quê? A boca mais aberta. Então, esse aqui foi um desenho de expressão de felicidade. Simples, sobrancelha, olhos e boca. Com esses três detalhes da anatomia humana, a gente trabalha diversas expressões. Uma coisa que é legal estar falando pra vocês, como eu disse da zona de conforto, os meus personagens, eles não têm expressões porque... Assim, uma expressão definida, porque eu não trabalho boca. Geralmente eles estão mais indiferentes, mas eu consigo trabalhar expressões também sem boca. É um desafio. É um desafio pra mim, é um desafio pra você também que pretende estar trabalhando um personagem fora desse padrão que eu tô explicando hoje. Então, aqui, ó, um personagem sereno. Simplesmente eu deixei o olho dele fechadinho, tá? Aqui, ó, lutando. Então, ele está mais atencioso. Aqui, tá caminhando. Então, assim, da dificuldade que eu também tenho pra estar trabalhando algumas expressões no meu personagem pela identidade que ele tem, vocês também podem estar tendo essa dificuldade. Por isso, essa aula de hoje vai estar trabalhando com vocês a facilidade pra desenvolver as expressões. Então, aqui, ó, vamos pra mais uma silhueta de rosto. Tá só aqui o desenho, o queixo, riscado, mesma lápis. E o que a gente vai trabalhar? Orelha, primeiro. Por que orelha? Pra orelha definir a nossa linha do olho. Então, eu vou fazer aqui uma orelha, só meia lua mesmo, ó. Ó, forma geométrica pura. Da orelha que eu desenhei, ela já vai ser minha base. Então, eu vou passar um tracinho, uma linha imaginária, outra linha. Entendam que essas linhas tudo somem, tá? Depois que terminarem, apaga. Ou trabalhem a linha imaginária. Que aí é bem legal, porque vocês já vão estar pra um lado um pouco mais profissional e não vai ter essa necessidade de ficar apagando e refazendo. Mas é interessante, tá? Apagar as linhas imaginárias, apagar alguma coisa que você não gostou do desenho. E aí, a gente já tem um rosto mais livre. Então, aqui, ó. Linha imaginária da orelha. A partir dessa linha imaginária, eu puxo a outra orelha, meia lua. Isso pra quem tá no iniciante. Porque a orelha, ela pode ter diversos formatos. Poderia ser uma orelha quadrada, por exemplo. Tá? Lembrem sempre da ludicidade. É o primordial. Então, tenho linha dos olhos. Vou pegar o meio da cabeça e passar a linha na vertical. Que é o que vai definir meu nariz. Tá? O mais próximo possível da metade. Na dúvida, pessoal. Nossa amiga reguinha aqui, ó. Então, eu posso medir esse crânio nas duas extremidades. Tá dando 5. E eu risco lá no 2,5. Praticamente onde eu coloquei a linha, tá? Não muda muito. Então, vou manter pra não ter que ficar apagando. É uma forma de vocês trabalharem a anatomia o mais exato possível. Mais próximo da exatidão. Pra quem tem isso como prioridade. Trabalhar a anatomia na sua essência. De novo. Linha de olho e linha que divide a cabeça ao meio pra gente fazer nariz. Então, agora eu vou fazer um personagem assustado. Como é que eu faço personagem assustado? De novo. Começo com os olhos. De novo aquelas linhas meia lua. Então, uma meia lua aqui. Outra meia lua aqui. Entendam que por ele estar assustado, geralmente é o que? Um olho mais arregalado. Então, aqui ó. As linhas já estão mais afastadas do que da moça. Pra dar a impressão de olho arregalado. Eu fiz esse assim. Eu vou fazer o outro de outra forma. Pra vocês entenderem a... A forma mais prática. Posso fazer assim também, tá? Não tem erro. Por que que eu tô fazendo assim? Porque eu já elimino essas extremidades. Porque eu não sou muito fã. Eu já gosto de um desenho um pouco mais cartunizado. Um pouco mais mangá. Então, eu não gosto de ficar trabalhando o círculo. Total. Eu deixo ele aberto. Então, aqui puxei. Estão arregalados. Agora, a diferença do globo ocular é que ela não encosta aqui na pálpebra. Ele vai estar praticamente no meio. E um pouco menor. Então, aqui eu tenho uma bolinha. Outra bolinha. Agora, o detalhe. Sobrancelha. A sobrancelha de uma pessoa assustada, ela é muito mais elevada. Então, ela vai estar assim, ó. E aqui de novo. Então, entendam que sobrancelha, olhos e boca é o que vai definir a expressão. Pegou esses detalhes. O resto é treino. Treino, treino e treino. Vou fazer o nariz diferente da moça. Vou fazer só uma meia-luazinha. E agora, o que vai definir o rapaz assustado? A boca aberta. Então, eu vou fazer aqui, uma boquinha assim. E de novo, dentes separados. Então, ele está espantado, né? Está assustado. Eu poderia fazer igual o desenho aqui da letra, né? Como aqui eu quis trazer um pouco mais do grafite, né? Do grapicho, da pichação. Então, eu trabalhei uma expressão na letra O, que geralmente os grafiteiros usam, né? A letra O como personagem. Uma coisa que vocês também peço para que vocês reparem. Toda aula de grafite, o primordial é reparar o que está na rua, sempre. Então, eu falo, vocês absorvem, treinem. E se possível, né? Sair na rua só, se possível, por conta de pandemia e tal. Quando sair, prestar atenção nos grafites que rodeiam. Geralmente, o grafiteiro, ele usa personagens em letras também. Em letras. Então, a letra O vai ter uma expressão. Geralmente, a letra O. Porque é mais fácil, é mais próximo de um rosto, né? A letra O é mais próximo de uma cabeça do que, por exemplo, a letra A ou a letra E. Mas, tudo depende da ludicidade também. Bem, basicamente aqui, ó, ele já está espantado. O que eu posso fazer? Trabalhar detalhes. Então, eu vou jogar a língua lá atrás. E vou pintar também a boca. Tá? Como é uma cavidade, geralmente cores escuras. Quando a gente entrar em estudo das cores um pouco mais avançado, vocês vão entender que nem sempre é preto e branco. A gente pode trabalhar tons. Então, aqui não precisava ser necessariamente a cor preta pra fazer a boca dele aberta. Aqui eu poderia pintar de vermelho escuro. Eu poderia pintar de marrom. Eu poderia fazer a goelinha dele lá atrás. Pra ficar uma coisa mais aberta ainda. Ficar mais cartunizado. Mas aqui já tem o espanto. Ou assustado. E aqui eu tenho a minha feliz, né? Tá ali, né? Não é aquela felicidade. Mas ela tá feliz. Trabalhando boca, sobrancelha e olhos. Boca, sobrancelha, olhos. Então, não tem erro. É estudo, é técnica, é prática. É prestar atenção na anatomia real. Então, na sua anatomia mesmo. É um exercício mais simples do que olhar no espelho e tentar copiar? Não tem problema. Não precisa fazer um autorretrato realista. Você pode simplesmente olhar as suas expressões. Ver o que muda nas expressões. E passar o caderno. Você vai ver que nas suas expressões o que muda é a sobrancelha, a boca e os olhos. Tá? Por questões físicas mesmo. Agora, a gente vai trabalhar o personagem triste. Então, eu tenho aqui a circunferência de um rosto. Esse rosto tá um pouco maior. E de novo. Orelhas. Vou fazer uma orelha quadrada pra vocês verem as possibilidades, tá? Então, eu tenho aqui uma orelha quadrada. Passo uma linha imaginária. No caso, não é imaginária, né? Porque estamos vendo. E do outro lado, o quadradinho de novo. Isso são personagens de frente. Olha o mosquitinho. Isso são personagens de frente. Se fosse um personagem perfil, essa orelha não veria. A aula anterior, a gente viu isso. A questão do personagem estar de perfil. E não vermos certas partes, né? Do corpo. Comum também. Questão de percepção e observação. O que podemos fazer? Medidas. Esse personagem tem seis centímetros de rosto. De fora a fora. Então, eu quero metade. Metade de seis. Três. Marco aqui. Pra fazer minha linha vertical. Marquei. Traço. Bem livre mesmo, tá, pessoal? O legal de desenhar lápis, que é uma coisa que eu não costumo fazer, né? Por conta dos personagens que são diretão na caneta. Eu já mostrei isso algumas vezes. Letra. Sempre faço diretão na caneta. Mas o legal do lápis ou da lapiseira é que te permite mais leveza no traço. Até você encontrar o seu traço e se adaptar com o traço. Então, aqui, orelhinhas quadradas. Vamos fazer o personagem triste. Qual é a diferença agora no olhar? O olhar de um triste, a gente vai fazer uma meia-luazinha assim, ó. Só que pra baixo. Desse lado de novo. Poderia já ficar assim e eu já fazer um personagem triste. Mas eu quero trabalhar detalhes. Então, vamos trabalhar o olho dele. Traço uma ali embaixo. Outra ali embaixo. Quem tem preferência de fazer circular, igual eu fiz aqui, vai fundo também. Qual seria a diferença? Eu vou fazer aqui no cantinho. Se eu faço um círculo pro olho, eu ia ter que passar um traço assim, ó. E aí, poderia muito bem apagar essa parte de cima pra eliminar e chegar nesse olho aqui. Então, poderia fazer assim, ó. E aqui eu tenho um olho. Apago a parte de cima. E aí teria um olho. Mas vamos aqui no passo a passo. Então, aqui, o olhar triste. Encosto a bolinha do globo ocular na pálpebra de novo. Aqui, a mesma coisa. Um olhar triste. Um olhar lacrimejante. A gente trabalha brilhos. Então, o que eu vou fazer? Uma bolinha dentro. E outra bolinha. Uma bolinha dentro. E outra bolinha. E vou pintar ao redor. Pra ficar aquele olho bem de gato, pidão, né? De cachorro, pidão. Beleza. Aqui tem um olhar. Já me mostra que ele não tá feliz. Só que a gente vai acrescentar o outro detalhe. Que são três, né? Então, eu preciso de mais um detalhe. Que é o quê? Sobrancelha. Sobrancelha de um triste vai acompanhar essa parte superior do olho. Que é a pálpebra. Então, a sobrancelha vai acompanhar. Então, vamos fazer assim. Desse lado, a mesma coisa. Personagem triste. Nariz. Linha. Vertical. Já me deu a base. E vou fazer um nariz mais triangular. Um pouco mais... Forte, né? Mais marcante o nariz nessa pessoa. O nariz, pessoal. Se vocês for reparar. Não é aquela coisa que define. Não é o que define a expressão. Não é o nariz. Porém, a gente pode trabalhar diversos narizes. Diversos detalhes. Aqui eu tô fazendo só pra gente ter a elaboração do rosto na totalidade. Agora, o mais básico da expressão triste é a boca. Simples assim, ó. Tá? Bem cartunizado mesmo, ó. Pronto. Um personagem triste. Um personagem cabisbaixo. Faço uma partezinha aqui do queixo. Fechou. Posso ainda dramatizar o meu personagem triste. Processo de apaga e refaz. Apaguei a válpebra de baixo. E vou fazer... Uma lagrimazinha. E outra lágrima. Então, aqui eu tenho uma expressão de tristeza com brilho no olhar, orelhinha quadrada, sobrancelha acompanha o olho, que poderia ter sido feito assim também, né? Como eu expliquei. Faz um círculo e apaga. Tanto quanto já fazer diretão. Posso fazer lágrima, posso fazer vermelho, o olho, quando for usar cores. Beleza? Não tem erro. Agora, bravo, né? Vamos fazer o personagem bravo. O personagem bravo eu vou começar do zero. Então, aqui eu vou puxar um rosto. O rosto, pessoal, é sempre... Lembrem sempre do... Das formas geométricas, tá? Das aulas anteriores. Ovalado. Tá? Pode passar o traço várias vezes e apagar, ó. Eu já deixo apagado porque eu quero mostrar algo mais contundente pra vocês. Então, deixo assim. Bom, aqui eu tenho a base. Como é que eu faço mesmo? Orelha. Vamos fazer uma orelha aqui um pouco mais... Trabalhadinha. Vamos fazer as voltas da orelha. O lóbulo. Beleza. Tenho uma orelha. Linhas imaginárias que não são imaginárias. Posso passar bem de leve. Outra orelha. Tenta repetir o máximo que você puder. Por mais que o corpo humano, já cientificamente falando, a gente não tem as coisas totalmente iguais. São diferentes. Então, posso fazer uma orelha assim e a outra não tão igual. Também é trabalho de observação. Quanto mais parecida uma orelha com a outra, melhor. Então, aqui eu passei a linha imaginária. Meço o rosto sem a orelha, né? Tá dando quatro. Correto? Tá dando quatro centímetros. Metade de quatro, dois. Tenho minha linha central que vai definir onde vai estar o nariz. Pronto. Linhas imaginárias. Linha frontal que divide na metade o rosto pra definir o nariz. Também já tá pronto pra gente começar a trabalhar. Vamos fazer o personagem bravo. Personagem bravo. O olho não é a maior definição de um personagem bravo. Vocês vão entender. Não é o que vai definir totalmente ele bravo. Então, aqui tem o olho, encosto o globo ocular na pálpebra. E agora o que vai definir de fato o meu personagem está bravo é sobrancelha. A boca também. Mas sobrancelha vocês vão ver. Que é o primordial. Sobrancelha ela vai ter esse formato, ó. Ah, mas é uma sobrancelha só? Não. Depois a gente apaga os detalhes. Porque o personagem bravo é um dos que tem mais linhas de expressão. Então, aqui eu vou engrossar a sobrancelha. Vou engrossar a sobrancelha. Aqui eu vou fazer uma marquinha de... Porque ele tá bravo mesmo. São as rugas. E ainda faço mais uma aqui, ó. Pronto. Agora eu já tenho minhas marcas de expressões. Agora eu posso suavizar. Pra que não dê a impressão de que ele seja uma sobrancelha só. Faço aquele risquinho. Pode ser um W. Sabe? Letra W. Se encaixa muito bem aqui, ó. Então aqui eu já tenho uma expressão mais brava, ó. Arruga acima da sobrancelha. Correto? Nariz. Vamos puxar o nariz mais... Fácil. De lado. Pronto. Narizinho. Vamos apagar aqui os risquinhos extras. Nariz. Agora o que vai definir de fato a braveza dele é a boca. Então como é que eu faço uma boca brava? Eu vou fazer mostrando os dentes. Parece que um sorriso e tal, mas... Vocês vão entender quando eu fizer os dentes. Ele tá aqui, ó. E a gente faz os dentes cerrados, né? Boca fechada mesmo. Dente cerrado. Tipo... Ah... Bravo. E aqui as marcas de... De expressão. Então eu tenho aqui um personagem mais bravo. Eu poderia... Um outro exemplo pro olho, pra que ele não fique tão neutro. Eu expliquei essa parte mais neutra do olho, só pra gente fazer a sobrancelha. Porém eu posso fazer isso aqui, ó. No olhar. Diferentemente do outro olho. Eu vou deixar ele um pouco mais espremido. Entenderam? Então o olho fica um pouco mais fechadinho, dá maior impressão de braveza. Então aqui um personagem bravo, personagem triste, uma personagem sorridente e um personagem assustado. Essas são as quatro expressões básicas pra gente começar a desenhar. Lembrando que isso aqui é o iniciante da expressão. A gente vai juntar todos os exercícios anteriores a esse e aí dá forma e vida ao personagem total. Depois que a gente já tiver treinado o personagem, aí a gente vai entrar ainda na questão paisagens, na questão cenários. O grafite trabalha muito o cenário e muito que bem. Então aqui, ó. As quatro expressões. E agora vamos fazer um estudo de um personagem indiferente. Como é que eu mudo um personagem que já está pronto, indiferente, sem ser assim, ó. Começando do zero. Esse eu comecei do zero, né. Esse aqui eu já tinha deixado a base pronta. Como a gente pega um personagem que ele está aqui, ó. Não tá nem triste, nem feliz, nem assustado, nem bravo. Como a gente transforma certos detalhes pra que mude a expressão? É bem simples também. Primeiro. Lembre dos três fatores. Sobrancelha, olhos e boca. Pra eu mudar qualquer expressão de qualquer personagem já pronto ou não, trabalhando esses três itens. Então, vamos deixar esse personagem feliz. Como é que eu faço pra deixar ele feliz? Primeiro passo. A boca do feliz não é uma meia-lua pra cima? Diferente do triste, que é pra baixo? Então se eu quero deixar ele feliz, óbvio que eu vou trabalhar aqui, ó. Detalhezinho da boca. Pronto. Já me deu um ar de felicidade. Só que ainda tá meio indiferente, né. O que eu posso fazer? Sobrancelha. Apago a sobrancelha, que estão retas, né. E deixo elas um pouco mais vivas. Uma pessoa feliz nem sempre tá com a sobrancelha reta, né. Não é uma pessoa sisuda, ela tá feliz. Então, ó pessoal, boca e sobrancelha já deu ar. Só que eu posso trabalhar melhor. Trabalhar o olho, por exemplo. Ó, joga uns detalhes, tá. Sempre trabalhe em marcas e expressões. Dependendo do seu personagem. Se você quiser fazer ele mais voltado pro... Pra anatomia humana, a gente trabalha detalhezinhos básicos, ó. Que são riscos. Não tem erro. São risquinhos básicos que vai me dar as impressões. Agora o olho. Eu posso deixar ele um pouco mais apertadinho. Posso apagar também o globo ocular. Um olho mais apertado é um olho mais feliz. Pronto. Esse é um tipo de felicidade, ó. Posso apagar o olho de novo. E ainda fazer mais básico ainda, ó. Como? Uma pessoa feliz, ela pode... Tá com o olho fechado. Ó, ela tá com o olho fechado. Aqui ela tá até num processo de meditação. Vamos fazer o inverso. Ó, de novo. Exercícios de apaga e refaz. Se caso você pega a... Como fazer a prática de desenhar a lápis, sempre tem a borrachinha do lado pra você fazer testes, já que está desenhando a lápis. Como eu gosto da caneta, então tem certas coisas que eu não costumo usar. Então tem coisas que tá fora do meu vício de trabalho. Uma delas é a borracha. Mas é bem interessante você trabalhar com as possibilidades. Entendeu que o inverso também enrola? Porque a boca já tá me dizendo. Então, ó. Um personagem feliz. De três formas. Olhos fechados. Olhos fechados com risquinho pra cima. Olhos fechados com risquinho pra baixo. Ou... Simplesmente olhos abertos. Ainda está feliz. E por aí vai. Posso jogar o detalhe. Posso fazer um cabelinho, tá? Porque todos estão carecas, menos a menina. Então eu posso jogar aqui, ó. Um cabelo um pouco mais... Cacheadinho, né? Quando a gente faz essas silhuetas de dentro e de fora, depois a gente acerta o... Que é dentro, né? O que eu poderia fazer aqui? Simplesmente preencher. Preencho. Já me dá a impressão de... Ententeado melhorzinho, né? Preencher. São coisas simples que a prática nos leva. Não adianta a gente fazer um curso de grafite só assistindo e não praticando. Isso aqui é muito mais fácil de eu ensinar a prática pra vocês porque são aulas que vocês podem fazer em casa. Assim como as primeiras aulas eu ensinei ferramentas e técnicas do uso do grafite, grafite, né? As ferramentas de uso do grafite, como o spray, o rolo, a tinta, lugares pra diluir tinta... É muito difícil eu falar pra vocês colocar em prática dentro de casa, respeitando uma quarentena. Nesse caso, o desenho é o que nos livra um pouco pra que a gente pratique sempre no nosso blackbook e não corra o risco de ficar saindo, né? Pra fazer a prática. A prática aqui, ela já se resolve no próprio caderno. Então, aqui eu tenho um personagem que estava indiferente. Se vocês voltarem o vídeo, vocês vão ver como ele estava. E eu dei a impressão pra ele de felicidade. Tá? Então, são expressões básicas que eu quis passar pra vocês hoje, na aula de hoje, né? E trabalhando as possíveis expressões, as possíveis emoções, que são comumente, né? Geralmente é felicidade, tristeza, espanto ou raiva. Não muda muito disso. Ou indiferente. Então, dei opções de personagens e métodos pra que você expresse o emocional. Lembrem que o desenho, ele é uma ferramenta de símbolos. Ele é uma ferramenta de comunicação plena. Eu nem precisava escrever isso aqui, ó. Pra vocês entenderem que a aula é sobre isso. Só com os desenhos. Agora, o inverso já não é válido. Se eu colocar aqui expressões faciais, sobrancelha, olhos e boca, e não fazer o prático, não vamos chegar a lugar nenhum. Então, entenda que o desenho, ele é uma ferramenta até pra quem não é instruído, instruído, assim, na questão da escolaridade, né? Ele é uma ferramenta que contempla desde o acadêmico até a pessoa que está aprendendo a escrever, está aprendendo a ler. Então, é uma maneira de comunicar e, claro, expressar, né? Então, falando de expressões, expressar. Uma coisa que é importante é que vocês saibam que o personagem não necessariamente tem que ter essa característica e nem o domínio da anatomia humana na sua totalidade. A anatomia humana nos ajuda muito a dar movimento aos personagens, a dar a expressão, né? Que é bem legal. Então, aqui eu poderia estar trabalhando, por exemplo, olhos quadrados, personagem sem boca, que é o caso do meu. Então, é muito além, tá, pessoal? O grafite é uma aula que realmente ela ocupa aí, que é o nosso caso, um semestre, tranquilamente. É muito conteúdo. Se vocês olharem as aulas de desenhos comuns no YouTube, as aulas têm 10 minutos, 5 minutos, porque realmente a ilustração por si só, sem estar agregada ao grafite, ela é mais básica mesmo, igual a essa aula de hoje. Para vocês saírem desenhando, tranquilo essa aula de hoje. Porém, isso que eu estou passando para vocês será agregado ao movimento grafite. E aí é que vai entrar certas dificuldades e certas facilidades. Entenda que, por exemplo, para esse personagem estar colorido, que não é o caso que eu não vou colorir hoje, porque a aula de hoje é só ilustração, ele teria que estar, antes de qualquer coisa, já preenchido. Se esse personagem fosse negro, se ele fosse branco, se ele fosse verde, eu teria que estar fazendo a totalidade da cor, depois os olhos, depois a boca, e aí o spray viria como definição das expressões. que foi o meu spray de hoje foi esse. Então, assim, o grafite ele é além da ilustração por si só. Porém, é muito importante que vocês aprendam a ilustração para estar engrenando no movimento grafite. Aí vocês vão perceber as facilidades e certas dificuldades através das ferramentas que já foram apresentadas. A aula de hoje, ela trouxe só o básico mesmo, de definição de rosto. um rosto feminino. Procurem trabalhar certas levezas, um pouco mais fino, dependendo da etnia também. Isso tudo conta. Tem artistas que desenham bastante negros, tem artistas que desenham outras etnias. Isso conta e muito na hora de elaborar o seu grafite. Então, para trabalhar feminino não tem uma regra, mas tem diversos detalhes que vai definir um rosto feminino quanto masculino. Beleza? A questão da sobrancelha é só um estereótipo mesmo, da sobrancelha e dos cílios. Sobrancelha mais fina, cílios um pouco mais avantajados para um rosto feminino. Poderia fazer de outra forma também. Não tem erro. Poderia fazer olho maior, olho arregalado. Isso aqui são detalhes e são coisas que eu me apego para estar ensinando com maior facilidade do que ensinar simplesmente o meu personagem por si só, que ele é um pouco mais difícil e é muito autoral. É uma coisa que eu quero que vocês cheguem no trabalho autoral de vocês, tendo como base o ensinamento da ilustração básica. E a gente já está avançando nas ilustrações, tá? Já é diferente dos exercícios anteriores, das lives que rolou no canal do Facebook. Tá? Não tem erro. Uma coisa que eu vou pedir para vocês é se inscrevam no canal da casa do Hip Hop da Cidade Tiradentes e acompanhem os vídeos desde o primeiro. O primeiro vídeo foi a apresentação do movimento e a apresentação de ferramentas. Depois eu expliquei letras, que é a tradicionalidade do grafite e vai passando por demais exercícios, vai passando por demais bate-papos até chegar nos exercícios práticos. Então, esse foi mais um exercício prático que é para vocês pegarem e ter domínio básico. Vou deixar um tempinho aqui para vocês analisarem certas expressões. Triste, feliz, assustado, bravo, indiferente. Com isso, a gente já consegue fazer muita coisa mesmo. Beleza, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Tirem proveito de tudo que eu passo para vocês para a gente estar construindo um movimento cada vez mais forte e cada vez mais vivo. Como eu falei na primeira aula, o grafite é um movimento que vai chegar aí na sua quinta década e muito vivo, muito presente com vários e vários artistas muito bons. Isso só na região de São Paulo. Se você pegar a região da Tiradentes ou a região de Mauá que eu sou, já tem outras dezenas de grafiteiros também muito bons. Isso é muito legal para o movimento. Ver que ele está vivo, está de pé e passando gerações, atravessando décadas e mantendo a essência. Não só graças a professores, mas para quem ama o movimento e nunca lecionou, nunca ensinou. Então cada um contribui ali na sua parcela. Como toda aula eu apresento um livro, vou apresentar aqui para vocês mais um. Esse livro chama Gênesis, é por Robert Crumb. Por mais que o nome seja Bíblia e coital, ele é um livro de quadrinhos. Então eu acho muito legal passar para vocês, principalmente quadrinhos, para vocês identificarem expressões, para vocês identificarem traços, para vocês identificarem, por exemplo, animais, que é uma coisa que a gente vai trabalhar também, está lá no nosso cronograma. Aprender a trabalhar certos animais, porque tem grafiteiro que faz animais, não é só letra ou só personagens. Então esse aqui é Gênesis de Robert Crumb. Para quem acompanha leituras bíblicas é lógico falando da criação. Só que na visão do Robert Crumb tem o lance bíblico, mas também tem as questões geográficas, detalhes da época, transporte, por exemplo. E ele usa muito a hachura, que é esses traços mais contundentes e o traço que define o trabalho. Então os detalhes vocês vão ver muito presente os traços. Então ele trabalha muito o traço mesmo, pega o lápis. Então o mais escuro ele vai fazendo o traço e vai abrindo. Então é uma dica de leitura para vocês. É Gênesis de Robert Crumb e vou apresentando para vocês livros conforme as aulas estão passando. Não só livro voltado a desenho, mas livros técnicos, livros com embasamento de cor, livros falando simplesmente do detalhe do desenhista ou livros que tragam uma história e é um modelo de aula que eu quero levar para vocês até o final. Espero que tenham gostado e peço para que mais uma vez vocês se inscrevam no canal da Casa do Hip Hop e da Cidade Tiradentes. Muito obrigado pela aula de hoje e a gente se vê semana que vem com mais detalhes de ilustração e já entrando no movimento, então aqui expressões faciais o que eu posso dizer que está carregado aqui do movimento grafite é basicamente as letras o personagem é uma coisa que a gente agrega no movimento depois e com a sua identidade não que o grafite não tenha personagens assim mais cartoon esclus ou mais mangá ou mais simplório igual a esse é um catado de ideias de informações de pesquisas não se baseiem só no meu vídeo tá se baseiem em todos os estudos presentes tanto da internet quanto fora da internet para chegar no seu trabalho de identidade mesmo e aí com um trabalho forte de identidade mais as informações que eu passo nos vídeos do movimento grafite do movimento hip hop o movimento só tende a crescer e a gente chega aí a uma centena de anos de movimento fácil tá com todo mundo levando aí a bandeira com respeito pessoal muito obrigado esperam que tenham gostado da aula